Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho de como é trabalhar na Europa com charter especificamente em dois países em que eu tive contato com essa atividade Portugal e a Croácia A ideia é mais tarde fazer outros vídeos mostrando outros lugares também Bora lá então? Vamos começar por onde eu estou agora que é Portugal Portugal tem basicamente três regiões onde tem atividade de charter Lá mais no norte, na cidade de Porto, uma cidade lindíssima, tem o Rio Douro Depois mais para o sul em Lisboa, capital, que tem o Rio Tejo E aqui no Algarve, que é a região mais ao sul, na costa sul de Portugal Dessas três regiões, Algarve é onde tem a maior concentração de barcos de charter E maior atividade econômica de charter em si Em função das características aqui dessa região que eu já vou falar a seguir A costa do Algarve fica virado para o sul E os ventos predominantes em toda a temporada quente São do quadrante norte, norte e noroeste Ou seja, os ventos predominantes aqui são da terra para o mar Ou seja, são ventos terrais O que faz com que o mar fique flat, como a gente chama Ou seja, praticamente não tem swell Não tem aquela ondulação, é muito pouco Na grande maioria dos dias Aliado a isso, a gente tem um clima seco E com muitos dias de sol Então a gente tem uma costa aqui privilegiada em relação à Europa Muito parecida com o sul da Espanha também Então a gente tem muito sol Tem um mar muito fácil de navegar E a costa sul é toda recortada com falésias Aqueles paredões de pedra entremeados de praia Então é muito bonito É comparável com lugares clássicos Relativamente barato principalmente Para turistas ingleses, alemães e vários outros países da Europa Então recentemente o Algarve foi, digamos, descoberto Para o turismo e também para a aposentadoria Muitos ingleses vêm se aposentar aqui Então está tendo uma especulação imobiliária Então cada dia nasce um prédio novo Um hotel novo Um resort com campo de golfe Está tomando conta de toda a costa do Algarve Então a atividade de charter está acompanhando isso Ou seja, tem uma condição de navegação muito boa Por causa desse mar flat E atrações, né As falésias, muitas cavernas Tem uma caverna muito famosa Que fica em Benagil Fica mais ou menos no meio Ali da costa do Algarve Então tudo isso propiciou Para que essa indústria de charter aqui Crescesse muito E se desenvolvesse E também criasse oportunidades de trabalho E ao contrário dos outros lugares em Portugal Que eu falei Que é Porto lá no norte E Lisboa Estão restrito à região daquelas cidades Aqui no Algarve A gente tem a costa inteira do Algarve Com essas características Então a gente tem várias cidades Que exploram o turismo náutico Mais ou menos com o mesmo modelo Então eu estou aqui na cidade de Lagos Lagos é a primeira cidade A mais oeste da costa do Algarve Que tem marina Que tem infraestrutura E que explora essa atividade Mas depois a gente vai ter mais adiante Portimão Vai ter Vila Moura Vai ter Albufeira Vai ter Olhão Que são cidades também costeiras Que também exploram essa atividade Por um lado A gente tem essa condição maravilhosa Aqui do vento terral Mar flete Falésias As cavernas Mas por outro lado Não tem quase nenhuma ilha Não quer dizer que não tenha ilha Ali perto de Faro tem algumas ilhas Mas o litoral aqui do Algarve Ele é muito diferente Por exemplo da Croácia Que tem centenas de ilhas Ou até mesmo Pegando o exemplo do Brasil Da Baía de Angra dos Reis Ou seja Aqui são esses paredões Quase em toda a costa do Algarve E isso fez com que Os charters passassem a ser diurnos Para explorar essas cavernas durante o dia Essas falésias aqui Essa região durante o dia Já que não tem muitas ancoragens boas à noite Tirando ali a região de Faro Mas é um caso específico Então como não tem muitas opções Para se passar à noite Para se ancorar Então aqui a atividade de charter É day charter E aí tem muitos tipos Desde pequenas lanchas Que levam poucos passageiros Até lanchas mais potentes Que levam mais passageiros Que vão ver golfinhos E veleiros também Como é o caso Então na empresa que a gente trabalha É uma empresa que tem Três barcos São dois veleiros Um Catamarã Fontaine Pajor 44 Um San Odissei 49 E tem uma lancha também Uma Fairline 43 Em que eu sou skipper A Cintia trabalha comigo Ela é hostess Ou Dex Steel Me ajuda com atracação, desatracação E também com serviços Para os clientes Essa empresa faz um atendimento Um pouco mais personalizado Um pouco mais exclusivo Tem bebidas incluídas Tábua de queijos, etc Cada empresa tem o seu nicho E vende um tipo de passeio Desde os mais simples E também baratos Até os mais exclusivos Ou seja, é um mercado Que abraça aí Uma variedade de tipos De serviços nessa área De turismo náutico Ou de charta Todos os barcos Que são de turismo Tem que estar registrados aqui Na autoridade marítima Como barco de turismo E tem uma série de exigências Inclusive Precisa ter sempre No mínimo Dois tripulantes O skipper E mais um Mesmo que sejam os barcos Bem pequenos Então isso já mostra Que tem oportunidades De trabalho Nessa área Então quem Por exemplo Quer começar a trabalhar Com charter Um brasileiro Quer começar a trabalhar Com charter Eu vejo que aqui É uma possibilidade Que oferece Opções De começar Um trabalho mais simples Como ajudante Ou até com Limpeza Manutenção E aí depois Ir Conhecendo as pessoas Conhecendo o mercado E para vir a ser skipper Então eu vejo Que existe Essa possibilidade Aqui Não exatamente Pela facilidade Da língua Porque aí Entra o seguinte Aqui No Algarve Quase dá para dizer Que a língua oficial É inglês Porque como é muito turístico Tem muito Britânico Irlandês Vem muito Norte-americano Canadense Australiano Então só se fala Inglês Nos barcos Mas para quem Quer sair do Brasil Inglês É obrigatório Então Eu vejo Tirando essa questão Da língua Que aqui Não se paga Tão bem Quanto outros Mercados Na Europa Como no Mediterrâneo Na Espanha Na Itália Grécia E etc Croácia Aqui se ganha menos Mas Tem trabalho Eu acho interessante Como uma Porta de entrada Assim como Está sendo comigo A temporada Total Aqui Começa em abril Que é um mês fraco Ainda Mas maio já é melhor Junho já é um mês bom E julho, agosto e setembro São meses Normalmente muito bons Muito movimento Depois Outubro Continua também Mas já cai Então a gente tem aí Uma temporada total De cinco meses Sendo três meses Fortes E depois Na baixa temporada No inverno O inverno aqui também Ele não é tão rigoroso Quanto o resto da Europa Por ser aqui Numa latitude mais baixa Muito seco Então Os barcos Ficam na água Não precisa necessariamente Serem docados Como nos países Do norte da Europa Então Continua havendo Também Um movimento Aqui Um mercado Relacionado com Manutenção Com limpeza Com comércio Brokers Etc E preparam os barcos Para a temporada Então Estou achando muito interessante Isso aqui No Algarve Que é Praticamente o ano inteiro Sendo que Claro Que na alta temporada É muito mais forte Mas não morre Não é que nem outros lugares Que o turismo náutico Fica zerado No inverno Aqui não Então hoje nós temos Charter De dia inteiro E nós estamos Em um dos barcos Que a gente trabalha aqui Que é o Sun Odyssey 49 DS Um Janot De 49 pés E nós já terminamos aqui Limpamos o barco Está tudo pronto Para receber os clientes Agora a gente vai Esperar os clientes A Cíntia está Indo lá Para buscar eles No portão I am on my way again Can't believe it's been a year Tchau. Tchau. E agora vamos falar um pouquinho da Croácia, que é um outro país então que eu tive alguma experiência aí trabalhando com charter. Eu estou agora no aeroporto de Faro, que é o que fica mais próximo aqui de Lagos, no Algarve. E estou indo hoje então para a Croácia, eu vou ter uma conexão na Alemanha, estou indo de Faro para Split. E a atividade de charter na Croácia acontece principalmente na região de Split, cidade de Split mesmo. E nos arredores, como Trogir, por exemplo, que é uma cidade bem próxima, fica ali do ladinho do aeroporto, que é onde tem a maior concentração de marinas. Então a Croácia, ela tem um litoral grande, mas a atividade de charter se concentra muito naquela região de Split. Vamos para lá então que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então cheguei no aeroporto internacional de Split. Esse aeroporto fica mais perto de Trogir do que de Split e fica do lado do mar. Dá para ver lá, dá para ver o mar daqui, dá para ver até os veleiros já daqui, porque as marinas ficam aqui muito perto. Então isso é uma das vantagens aqui dessa infraestrutura. Você chega no aeroporto, 10 minutinhos de Uber, você está em alguma das marinas ali de Trogir. Tudo isso facilita esse negócio todo, essa operação toda de charter aqui. Então vamos lá. Então já descansei, hoje é sábado, dia de começar o charter, estou aqui na marina Baltic, que é uma das marinas de Trogir. Então cada uma dessas marinas tem barco pra caramba. E os charters aqui são semanais. Então por que isso? Isso tem a ver, primeiro, com a geografia do lugar da Croácia. A Croácia tem centenas de ilhas, ou seja, tem muitas opções de ancoragens pra passar a noite. E também a condição climática, principalmente primavera, verão, início do outono, temporada, né? É uma condição amena, é tranquilo, não tem variações de marés significativas, correntezas. Então é uma navegação fácil. Os ventos piores acontecem mais no inverno, né? Que é quando não tem atividade. O lugar é muito propício pra atividade de charter e os charters podem ser, sim, de passar a noite. Por isso que pras empresas vale mais a pena esse esquema semanal, que as pessoas vêm de férias, se planejam uma semana e passam uma semana no barco, né? Tem muito monocasco, é tudo de 45 pés pra cima e tem muito catamarã. Olha, expira aqui, ó, é só catamarã. Isso só nessa marina, fora as outras, né? Essa infraestrutura toda aconteceu porque a Croácia, como eu falei já num outro vídeo aí, que a Croácia, ela ficou independente da antiga Iugoslávia faz mais ou menos 30 anos. De lá pra cá, eles começaram a investir muito no turismo e principalmente no turismo náutico. Então, essa infraestrutura toda, aliado com a situação geográfica muito favorável, então tudo isso fez com que a Croácia se tornasse, então, eu diria, um dos países com maior atividade de charters no mundo. Dizem que 40% da flotilha mundial de veleiros de charters está aqui na Croácia. Eu não sei se esse dado é real, verdadeiro, mas assim, faz sentido. Tem muito barco. E um dos fatores, acho que do sucesso aqui, dessa atividade de charters na Croácia, é que as praias, os lugares, as ilhas do litoral da Croácia são tão bonitos quanto a Grécia, por exemplo, ou lugares clássicos do Mediterrâneo, como Costa Malfitana, o Baleares, etc. Só que em função dessa atividade aqui muito intensa de tantas empresas, tem uma concorrência maior e os preços são menores. Então, na minha opinião, é um ótimo, excelente custo-benefício alugar um barco aqui na Croácia. Lógico que os outros lugares são lindos também, mas aqui, para nós, brasileiros, que a gente ganha em real, fica mais fácil. É a primeira vez que eu vou fazer um charter na alta temporada, porque as outras experiências que eu tive aqui foram em maio, setembro e outubro, ou seja, primavera ou outono. O calor é mais ameno, tem mais vento. Então, agora no verão, é muito barco, é muita gente e as ancoragens estão mais cheias e as marinas também ficam todas cheias. Quando a gente sai de um dia para o outro e pretende parar numa marina, é bem difícil de conseguir vaga. Tem que chegar muito cedo, não é garantido que vai conseguir. E aí, se não conseguir vaga, já tem que ter um plano B para ficar em alguma ancoragem perto. Então, isso aí vai ser um novo desafio. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Sábado é o dia da limpeza de todos os barcos de charter. Por isso que os piers estão cheios e as equipas de limpeza estão trabalhando duro. E aí, dependendo da hora que terminam a limpeza, é que eles podem fazer entrega do veleiro para o skipper. E isso deve acontecer a partir das quatro da tarde. Antes disso é difícil. Aproveitei para dar uma caminhada, para descobrir qual era o barco antes da entrega. Estou curioso. Já andei uns dez minutos caminhando em todos os piers aqui. E agora o que eu estou achando aqui é o Nera. É um Lagoon 42, bem novo. Bem legal o barco, está bonito. E tem mestra de subir tradicional. Não é mestra de enrolar, que eu prefiro. Até vou fazer um vídeo sobre isso. Acho que é um assunto bem interessante. Mas legal, bem bacana o barco. Daqui a pouco eles vão me entregar para fazer a vistoria técnica. Então, o pessoal já está no barco. Eu já estou aqui no cockpit dos instrumentos. Já teve a entrega técnica. Já é fim de tarde. A gente vai sair hoje mesmo. E navegar menos de uma hora até um lugar que se chama Marina. Que eu já parei outras vezes. Só para a gente passar a primeira noite fora da Marina. E aí, a partir de amanhã, domingo, que a gente começa a ir para os lugares mais longe. Um pouco mais conhecidos, né? Mas o barco está muito bom. Bem novo. Está tudo certo. Tudo 100% até agora. E aí, a partir de amanhã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas nem tudo são flores também. Então ontem nós estávamos na marina de Milna e deu um problema nenhuma das baterias. Na bateria do motor de Boreste. E aí já deu um alerta lá, o sistema eletrônico travou, não ligava mais o motor. E a gente levou umas duas horas para conseguir contato lá com o escritório, para o pessoal nos orientar o que fazer. Eles orientaram o que fazer e conseguimos ligar, fazer funcionar o motor de Boreste. Só que isso nos atrasou, a gente saiu tarde da marina de Milna e a ideia era ancorar. E a ancoragem que a gente pensou em ir, chegamos lá, tinha muito barco, não tinha lugar. E a gente teve que começar a procurar uma atrás da outra. Uma baía atrás da outra, sem muito sucesso. Até que a gente achou aqui na ilha de Var mesmo, na parte de dentro da ilha, a gente achou uma baía. Já era, já estava quase anoitecendo. E conseguimos uma baía que tinha como ancorar, mas naquele esquema. É ferro, largar a âncora e amarrar atrás um cabo nas pedras. O pessoal faz isso para poder ancorar mais barcos. E o que acontece em todas as baías aqui, quase todas, é o seguinte. É muito fundo no meio. Então a gente vai ter ali 30 metros, por exemplo. Não dá para largar o ferro com 30 metros. A gente precisa chegar mais perto aqui das pedras e ainda amarrar o barco. Só que essa noite o vento aumentou muito. Então era 3 da manhã, o vento ficou empurrando o barco de lado, já que ele estava preso nas pedras. E isso fez com que a polpa se aproximasse muito ali das pedras. Chegou a ficar a 3 metros das pedras, muito perigoso. E isso era 3 da manhã. Então nós acordamos e eu decidi soltar esses cabos que nos amarravam nas pedras e deixar o barco solto. Aí ele veio mais para o meio aqui da Bahia e ficou solto, preso só na âncora. Eu fico bem mais confortável numa situação dessas. Livrou, nos afastamos das pedras, ficou tudo certo. Ele ficou só pendulando, normal. E eu aí fiquei aqui cochilando aqui no cockpit mesmo, porque não dá para ir dormir e esquecer nesses casos. Então realmente essas situações podem acontecer. A gente precisa estar atento. Cada ancoragem a gente precisa estar atento nas mudanças de vento à noite. Então o skipper que trabalha nesses charters aqui, ele precisa, além de ter a certificação, ele precisa ter uma certa experiência também. Para saber o que fazer nessas situações e também tem que resolver a situação também sem apavorar os clientes. Tem isso? Porque lembrando, os clientes estão aqui de férias, curtindo. Então a gente não pode transformar isso aqui num filme de terror. Tem que fazer e às vezes engajar eles e tal, mas sempre numa boa, sempre sem estragar o momento deles. Eles estão sempre em primeiro lugar. Aliás, a segurança está sempre em primeiro lugar, mas o conforto dos clientes também tem que ser sempre considerado. Então, mas foi tudo bem e agora de manhã o vento está aumentando e eles foram então ali na prainha com o bote, curtir um pouco e eu estou cuidando aqui. Já parou um outro barco aqui perto, eu tenho que ficar monitorando, porque ele está pendulando muito e eu estou aqui de olho. Minha preocupação agora, por exemplo, é que esse vento vai aumentar e nós hoje vamos para uma marina. Nós vamos para a marina de Starygrad. E hoje à tarde o vento vai estar 27 nós com rajadas de 30 e poucos e a tracação em piers com o vento é sempre tenso também. Então eu estou preocupado um pouco com isso, já fiz contato com a marina para ver se a gente consegue chegar antes. Quanto antes a gente chegar, melhor. Então o skipper tem que estar sempre cuidando de várias coisas, ele tem que estar sempre alerta e também se antecipando aos problemas. Faz parte. O pessoal me pergunta como que é para um skipper brasileiro vir aqui para a Croácia para trabalhar, para começar a trabalhar aqui. Na verdade, eu não fiz isso de tentar trabalhar diretamente aqui e procurar as empresas de charter, porque nós... Eu tenho parceria com a Sailing Experience e nós trabalhamos com clientes brasileiros. Mas o que me pareceu é que talvez não seja tão fácil isso, porque tem vários fatores. Apesar do mercado ser muito pujante aqui de charter, eu acho que existe uma certa tendência a eles protegerem os empregos para os croatas. Também tem a questão da língua. Os clientes aqui de charter são de toda a Europa, mas principalmente do leste europeu e da Rússia também. Tem muito russo que vem passar férias aqui. E o pessoal aqui da Croácia, tem muitos croatas que falam russo, porque são línguas próximas. Imagina como nós, português e espanhol. Então, eu não sei se é exatamente isso, mas tem muitos skippers aqui que falam russo, falam letão, enfim, as línguas dos países do leste europeu. Então, isso aí facilita muito para receber esses clientes. Então, eu tenho a impressão de que entrar no mercado de trabalho aqui, vindo do Brasil, não deve ser muito fácil. Até porque para fazer, digamos, amizade aqui com croatas, isso leva um tempo, até ter uma aproximação, poder ter indicações, etc. Enfim, não estou desincentivando, mas é só bom entender, saber desse contexto. Eu acho que tem países que são melhores, como Portugal, por exemplo, que a entrada pode ser melhor, mesmo que seja começar trabalhando como numa posição de deck, de ajudante, e para depois ser skipper. Pelo menos é um meio de começar. Então, nós já estamos chegando no final dessa semana de charter. Correu tudo bem, graças a Deus, clientes felizes, barco inteiro, sem avarias, e é isso que importa. Espero que tenha dado uma noção geral do que é trabalhar com charter aqui na Croácia, na Europa. E nós vamos ter outros destinos agora em 2024, e aí a gente vai conhecer melhor outros lugares. E eu vou trazer aqui no canal para vocês saberem mais. Está certo, pessoal? Fiquem com Deus. Forte abraço e bons ventos! Fiquem com Deus.